Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município do Rio de Janeiro. O telespectador vai acompanhar imagens que vêm causando polêmica a respeito da feira em Acari, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, onde produtos são vendidos muito abaixo do mercado. Vamos acompanhar. Rapaziada quer comprar o quê? Uma televisão? Olha o tamanho do bicho. 60 polegadas, rapaz. 60 polegadas, 4K, Smart, Wi-Fi, Android, microfone inteligente. Está batendo quanto, pai? Está batendo 2.800, ó, micro HD, Smart. Rapidinho, olha a finura da televisão, meu rapaziada. 2.800 reais na feira de Acari. 60 polegadas. Opa, garantia, entrega domitível, muita carção. 60 polegadas? 2.000 e quanto? 2.800. E essa aqui, pai? 1.800 aqui é de 50 polegadas, 4K, Smart, Wi-Fi, Android, microfone inteligente, Alex, como garantia, entrega domicílio, cinta, cartão, pixie. Qual o valor? 1.700 reais. Rapaziada, uma TV de 50 polegadas na feira de Acari no plástico. 1.000 e quanto? 1.700 a vista agora. 1.700 reais. Olha isso, minha rapaziadinha, Pepsi, 15 reais a mala, com 6, 6 Pepsi dessa aqui, minha rapaziada, de 2 litros por 15 merréis. Só vem, feira jacarinha monstra. Quanto está esse leite aqui, pai? 2 por 5. 2 por 5? Eita, e o biscoitinho? Quanto está o biscoito, pai? Biscoito a 1 real? Que isso? 1 realzinho, pai? 1 real. É, aí, ó. Banca do amigo. Jacaria é luxo. É, feira jacaria é luxo, minha rapaziada. É isso mesmo, só vem. Primeira jacaria, ó. Está de bobeira, não, ó. Aí, ó. Noibetizinho daquele do grande, 1 real. Olha isso aqui, ó. Meu menu, minha rapaziada. O favorito da rapaziada do Tik Tok. 2 merréis, né, pai? 2 reais. E, ó, geladão, ó. No gelo, pai, ó. Gostinho, gostinho. 20 reais de salaminho, olha isso. Um quilo de salame. Um quilo de salame e 20 merréis. 5 reais fatiado. 5 reais de salame fatiado. Está quanto o presunto, irmão? 3 por 10. Olha, meu rapaziadinho, gelado ainda, ó. 3 por 10 merréis. Realmente, traz polêmica em relação aos valores muito aquém da realidade de mercado. A gente torce que efetivamente tenha origem lícita, né? A verdade é que nosso país hoje está sitiado por pedágios, que são valores absurdos, né? O governo tinha a obrigação legal de cuidar de nossas estradas. Mas, infelizmente, eles, além de terceirizarem para a exploração particular, cobram valores de pedágios absurdos, que efetivamente, até o caminhão que transporta a mercadoria chegar em seu destino, ele vai pagar um absurdo em termos de pedágio. Vamos dizer assim, né? Em cada praça de pedágio, tanto o caminhoneiro, como também o consumidor, porque depois o valor pago em diversas praças de pedágio, pelo caminhoneiro, pela transportadora, amanhã vai estar embutido na mercadoria ao qual você, consumidor, paga. É uma realidade política criada por deputados e senadores, porque são eles que fazem as leis para meter a mão, literalmente, no bolso do povo, né? Mas os salários deles, as mordomias, isso, meu amigo, minhas amigas, passa intacto. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.